Vamos lá, vamos... Vamos voltar... Porque eu quero ver... A gente começou pelo primeiro, não pela primeira cidade. Ururururururu... Tô lembrando que o cara, ele tava aqui. Olha, ele tava aqui. Tá aqui. Ele falou uma ilha deserta no sul. Ok. Ah, então era esse o backtracking que eu tava lembrando. A gente vai sempre tentar chegar no lugar e ele não tá. Ah, ele acabou de sair. Ele foi pra não ser aonde. Vamos ver. Ai, nossa. Ele falou de uma ilha no sul. Então aqui, Hall. Aí eu vou ter que falar com alguém. Igual eu falei com esse cara aí. Ele vai falar. Ah, eu lembro de uma bomba aqui. Mas ele... Faleceu. Mentira. Vamos ver se falou contigo. Falou contigo. Uma cidade que voa no céu. Gritville. Gritville. Aliás. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Não tem uma família de bobombs que viviam em Bosch. 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 Os bola. O cara falou... Ah, ele operava o canhão. Foi ele que fez isso. Mas depois que ele conseguiu muito dinheiro no negócio, ele... Largou. Deixa eu ver. Ah, ele é de dorado. É ele mesmo, Gold Bob. Ok, você quer usar o canhão para salvar o mundo? Ele é para demonstrar o quanto eu preciso, o quanto eu quero. Se fosse dinheiro, quanto eu pagaria? Tudo que eu tenho. Você pagaria tudo? Sério? Verdade? Sim. E você sabe que você vai ficar sem dinheiro nenhum, sem nada, né? Você sabe disso? Sei. Sim, pagaria tudo. Sim, pagaria tudo. Olha, pega tudo. Vai, pega os 421, vai. Toma. Isso, obrigado. Ele é rico, ele vai me devolver o dinheiro. Obrigado. Pronto, consegui. O que é isso aqui, Jesus Cristo? Um vendedor desconhecido foi levado em custódia hoje pelas autoridades quando a gente estava tentando entrar no blimp, né? no Zeppelin, com um líquido vermelho. Ah. Hot sauce. E aí? Olha o próximo mesmo ser o último... do me. Vai botar o Wario e o Luigi ao mesmo tempo. Faz sentido. Porque no caso, o Wario troca a cor do Mario. Então se você estiver de Luigi, o Wario vai trocar a cor para o Wario. Wario! Wario! Ele foi para... Espera, aqui o Halle Island. Ah, ele falou para quem te viu. Ah, eu falo com quem agora. Oh, você está falando com aquele cara lá. Qual é o seu problema? Ninguém vai resolver meu problema. Se você não falar qual é o problema, eu não vou... Como é que você fez o problema? Você não sabe qual é o problema? Lacto! Que é isso, gente? Quem é que está falando? Hello, 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 hello. Está doido? O que eu vou falar com esse dia aqui? Não. Não, não. Obrigado, estou bem. O que eu vou falar com esse dia aqui? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não vi ele. Eu fui para alguma... Ah, uma... Grande árvore. O povo está falando que eu deveria voltar a lutar. Não vou, não, gente. Isso é chato. Ah, mano. Tu não quer me falar qual é o teu problema? Então eu não vou fazer nada também, não. seita. Ah. E aí? Oh, oh, oh. Oh, oh oh. Oh. Oh, Oh, oh. Don't know anybody here to talk about whoever, oh. aqui fora, vou ter que falar lá dentro. Já que eu falo com funho, petúnia, a elder, qualquer coisa. Eu vou para algum lugar escuro. Tá bom, vamos lá para Twilight Town. Toda a cidade mano, que velho chato. Engraçado. Eu lembro que era mais chato ainda. No caso aqui eu só estou indo para a cidade e voltando. Será que é porque o meu inglês melhorou comparado comigo antigamente? Fala com quem aqui. Fala com quem aqui. Fala com quem não. Fala com quem não. Ah, fala consigo. Ok. Acho que ele voltou. Pronto. Aproveitar que eu já estou aqui. E vou lá para o... Ai mano, vou ter que passar para aquele campo de novo e salvar. Vamos lá. Param. 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 Vou ser bem sincero. Eu não gosto de... Por que me estressa ficar lutando com esse povo assim? Cara, qual não tem 4 ou 5 inimigos? Meu Deus do céu, eu? O que? Esse é o tão famoso Gonzales? Só eu sou o pior pesadelo. Rock Rock, não se esqueça de mim. Estou renascido, meu treinamento vai te fazer enlouquecer. Se você aparecer de novo no ringue, eu vou te bater tanto que a sua mãe não vai te reconhecer. Eu acho que é falando que eu posso lutar contra ele agora e vai ser uma batalha diferente. Sabe quando aqueles RPGs que você consegue relutar contra um chefe? Não, eu virei para o lado. Você consegue relutar com um chefe e esse chefe está melhorado? Deixa eu... Lá... Pam, 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 pam. Ah. Eu acho também que é o fato de que eu não consigo dar o guard direito né, não por algum motivo E eles podem muito bem me matar do nada, quando estão dando tipo 5 de dano Eu fico meio amado, eu só tenho 30 de vida, pelo amor de deus Eu posso morrer para qualquer um Meu deus do céu cara, eu não consigo fugir, é um, é outro, é outro, é um Isso significa que é pro Pão, 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 pão Ué, ele apareceu aonde? Ah, ele aparece sempre na minha frente, como eu estava com o negócio na frente ele não apareceu Já cheguei na cidade? Já, ok Então vamos lá acordar o velho Ah, eu não quero falar com vocês não, três chatas Vamos salvar primeiro Botei a porrada no velho, vem Fala aí tu Ele parece dormindo, vamos acordar ele Tá vendo como ele tá ficando meio amassado? No caso eu tô pulando, mas eles estão falando ali em cima Quer tentar de novo? Ele tá dormindo com uma beleza Ele tá dormindo como pedra, ele não tá nem prestando atenção Eles estão, tipo assim, toda hora eles estão botando outra coisa Sabe? Tipo Tá dormindo como pedra, tá dormindo como bebê, tá... nem nada Hã? Eu tava te procurando Oh Por quê? Bom Pra trazer o big boy Aí eu perdi minha razão de viver Eu tava louco E aí uma... Uma... Cigana... Não, fortune teller não seria cigana não, não gosto Uma... Vidente, melhor Uma vidente em Rogue Pot me falou Procure um homem com um M na cabeça E com um martelo E com um martelo e o... Bigode Ah, só pra explicar Cigano é um povo Tá? A gente associar uma coisa Mais... Ah... Performática com um povo É problemático Por isso que eu não quis traduzir como cigano Ah... Ah... Não, 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 não Ah... Vamos lá então Ah... Ah, isso Ele teve que ir em todas as cidades atrás desse corno, agora vamos falar com ele e tal. Vamos lá, vamos para a lua. Eu acho que estou na reta final, porque a lua seria o último. Todo mundo em posição. A chave. Eu não consegui entrar antes. O cartel de anel. Você não tem noção de quanto está vibrando o controle. Vamos lá, Gundam. Olha isso. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso, merda. Não, meu filho, é para cima. Sobe. Isso. Isso. Essa lua é feita de queijo. Todo mundo. Os bobos todos, meu Deus. E tem que explodir, né? Todos eles reclamando. Eles estão reclamando. Ai, está apertado aqui. Para de esperar no meu pescoço. É a verdade. Ele vai e ver o que o Mario é mais complicado. Era uma vez o Mario. Ai! Yahoo! Muito obrigado. Boa sorte, Mario. Próximo episódio. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Acho que eu estou indo para o último mesmo. Vim parar na lua. Eu estou tendo que apertar, tá? Nossa, que maneiro. Pronto que é para a gente ir. Oh, yeah. Tá. Nossa, mas ele está andando muito devagar. Deixa eu ver se o cunhote consegue andar mais rápido. Andou um pouquinho mais rápido, sim. Não tem nada aqui atrás. Eu posso ir para a esquerda. Eu não posso ir para a direita. Tem até um single point ali. Meu Deus, um monte de troço para explodir. Será que eu deixo o bombom já aqui do lado de fora? Não tem nada. Não tem nada. Tem que ir para a direita e tem que ir para a esquerda. E agora? Aquele lado que eu vou. Vamos para a esquerda. Né? Espera lá, né? Vai que o povo é canhoto. Sai, Adriana, que é o canhoto. Ah, não vou explodir nada, não. Isso aqui se exploda. Aham, aham, aham. Ah, eu não quero ficar lutando, não. Oh, meu Deus do céu. Um monte de coisa para explodir. Será? Acho que isso é para compensar o fato de que... Tem muitos lugares que eu não precisar explodir. Ah, vou botar aqui. Mano, acho que estou dando a volta na lua, literalmente. Estou indo para a esquerda. Será que eu vou chegar onde era para a direita? É bem possível, Vovo. Olha ali Quem tá ali E um X-N-Out Ai Já sei até onde Que eu tenho que explodir Eu acho que é o real Dei a volta na lua Dei a volta na rua Porque É como se o lugar fosse Cíclico, tá ligado? Parou, a lua Vamos lá Abre a porta aí pra mim Abre a porta Abre a porta Eu acho Que esse é o penúltimo lugar Porque eu lembro Que tem um lugar depois Cuidado, Gonzales Vamos lá Vamos cair na porrada Ih, meu Deus X-N-Out Quem é esse cara? Oh, meu Deus É o Mario Então vamos pegar ele? Isso, vamos lá Vamos pegar ele Então vamos lá Nem deixou eu dizer nada Mas tudo bem Ih, eu não consegui Empurrar ele pra trás Meu Deus Meu Deus Ele vai para o zero Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tiro cinco O que é isso? Vai ficar grande Ai Olha isso Tensão doido? Eles sortaram? Eu acho que pulando Eu não vou conseguir nada E se eu usar? Puts, conseguiu um Pelo menos Stampin não deu Ok, ok Gump vai Vamos ver se um simples Normal hammer Aceita Aceita Ótimo Eu vou me engolir E depois Eu vou engolir Depois eu vou engolir Oi 12 de recuperação Ih, passei de level Não, ainda não Falta um 6 Vamos lá Bora Vou esperar a minha vida E salvar Não quero ficar correndo pra lá e pra cá Lutando contra o inimigo não Não, precisamos Ah, eu evito aqui Oh, meu pai de céu Pronto, matei um Se quiser o outro também vai Prada Agora passei de level E acho que eu vou meter no PowerPoint De novo Vou ter 40 PowerPoint Vou poder usar vários especiais Párarararararararararararararaaaa Que isso rapaz Eu sou muito boa! Muito boa! Aí ele vai lá e vai botar um troço muito mais ativo depois e eu não vou conseguir fazer, eu sou desses Tá fácil, ele vai lá e aumenta o problema e eu fico... Tá bom Vamos subir ele Vamos pro level 2 Ah, tem um save aqui, ó Tem para O que que eu fiz? Eu não sei o que que eu fiz Mas eu me teletransportei para algum lugar Para onde? Meu Deus Eu liberei como ir para lá Mano Eu não lembrava disso, cara Que loucura Pior que eu acho Como é que eu pego aquilo lá em cima? Tchau 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 Eu não faço ideia como é que eu subo ali Deixa alguma coisa para empurrar Tipo Bumpet, sabe, batendo e o troço cair O que é isso? O que é isso? Tá maluco? E aqui foi onde a princesa Peach ficou gigante Eu posso ficar gigante também, talvez? E aí E aí E aí E aí E aí Ah, mas... meu deus super churro problema não, vamos usar vamos usar pronto como é que é a ordem mesmo? eu tenho mais coisas para fazer então amanhã não vem trabalhar, acabou ah, está desligado vai pra lá esse aqui o... pronto, o jump pega o preto eu acho que o jump não pega aí eu tenho que usar gold por que eu acho que o jump não pega? porque eu usei stampede e deu zero de dano se ele deu zero de dano no stampede acho que é porque o pulo não funciona foi e abre aqui vai matar e para a tá ô meu pai do céu não tem espera tem sim, calma é, aqui aqui, tá bem ali ó não 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 tá mais o que quer andar são 4 um aqui aí eu vou para cá aí eu vou para cá aí vou direto até o fim aí um dois três para Pô, são quatro de novo? Nossa, aquele é muito ruim de ver Merda Um, dois, três, quatro Aí vem pra cá, vem pra cá Um, dois, três, quatro Pra cá Ah, mano, não quero botar ninguém pra dormir não, mano Porra Mas eu vou mudar a minha vida Pronto Papapapam Aí vem brega Aí vem brega Estão me curtindo Muito ruim ali de ver Será quatro, será três Eu vou sair aqui, né Vem pra direita pra ver o que tinha Ah tá, isso aqui é pra botar problema forte Papapapapá Sai pra lá Que chato Eu não sei porquê, mas parece pra mim Que o Hammer dá mais dano Ah, mano Vou pular então Vamos atirar ainda aqui da jogada Vamos atirar ainda aqui da jogada Quanto foi que ele deu Ai Ele tá rindo meu deus que fogo Enquanto isso ap Gostou? Ahá! Ué, não é assim? Ué, aqui Ué, meu rapaz Ah, eu já vi que era assim que eu pego o negócio Ah, mano, eu sou muito burro, eu não preciso fazer isso Eu acho que é aqui, é isso aqui, né? Ah É isso mesmo Rapaz Isso é muito bom, mano Isso Ah, é uma coisa necessária, amado Olha isso Quase que eu perco Pior que depois desse aqui tem o outro que é o... Que é o laboratório Deixa eu ver se tem alguma coisa no laboratório ali em cima que eu preciso Porque senão eu já vou lá, já subo logo e já pego Não, parece não Parece que não tem nada ali Eu vou descer e vou descer pra nada Ah, não parece que eu não preciso, não Muito provável que eu tenha alguma coisa pra pegar no último Então, vou entrar aqui Vou de novo subir Ah, não É né Não, pulei Pulei Ah, vou vir pra cá Ah Ah E eu vou descer aqui É muito provável que tem... Oh, meu Deus Que? Como abrir, como ligar o poder, não, como ligar o negócio, né, esquerda, direita, meio, esquerda, direita, meio, o código de hoje é 014-029, me desculpa, gente. Mentira, print mesmo, pronto, ah, mano, naquela época a gente anotava as coisas, hoje em dia a gente não anota mais não. Vai pra lá! Meu Deus, olha isso. Puta que pariu. Ai, porra, eu tô falando que eu tô tentando parar de xingar. Vamos botar todo mundo pra dormir? Por favor, dorme todo mundo. Deixa eu matar vocês de boinha. Dormiram, boa. Não adianta eu botar o Stampede porque vai dar zero de dano. Ó, mas tem um. Porque tá com item, pelo menos ele já tá dormindo, sabe, já é bom. Pula. E... Eu vou ver se dá não pulo. Pula. Pra um de dano. O pulo, realmente, ele... Isso, ótimo, 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 ótimo. Ótimo, 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 ótimo. Ele não vai acordar ainda, eu vou meter um troço nos cornos dele e ele vai falecer. A melhor coisa que eu fiz para botar todo mundo para dormir, nossa, 21 já de, só que eu vou ter que engolir ele, então tem outra opção. Olha, 28 que eu ganhei, que isso, babado, que confusão, vamos lá, o que é que eu vou fazer aqui? Sai para lá, sai para lá. Oi, tudo bem? Como é que vai? Eu já vim aqui com a Peach. Oi, que delícia, obrigado. Cadê? Eu não posso pegar aquele negócio de novo não, igual ela pegou. Vou dobrar isso aqui, vou dobrar isso aqui. O que que você tem nesse troço? Olha gente, que mal gosto dessa porcaria desse lugar, hein? Meu pai do céu, mal gosto. Meu Deus do céu, o bicho quer me matar, eu não quero matar você não. Sai, você é vermelho ainda, pode ser até um subchefe, não quero. Eu não quero me deixar em paz. Ah tá, tem dois elevadores? Esse elevador aqui eu não posso usar, esse aqui vai para onde? Ah, eu não posso usar aquele. Então vamos para cima, vamos para o subsolo 1. Ah meu Deus do céu, eu apertei o botão e ainda não foi. oh meu Deus do céu, coisa de Zingangamurra brrrada brrrada Olha, esse aqui eu vou... Muito bom, Mario, muito bom! Eu apertei para você pular e você não pulou. Ai, mano... Pronto, pelo menos eu matou os dois. Já poderia ter dado dano naquele outro lá de trás, mas não, não é Mario? Se só quer me ferrar, vai acabar com a minha vida. Não tem um hammer na cabeça desse cara. 4, aí o Yoshi vai engolir e vai dar 6. Vamos lá. O que é isso aqui? Fora mesmo? Espera aí. Esquerda, direita, meio. Tá bom. Esquerda, direita, meio. Uau! Para vocês verem como é que funciona. Quanto esse grau é o Y? Não vai pegar. Droga, larguente. Não vale a pena pegar esse dinheiro não. Ah, mano. Você está desvirando a minha cara? Ah, dá licença. Não vou ficar perdendo muito tempo aqui, não. Top yes. Ah, por caceta. Tá bom. Vamos adiantar o que fazer. Tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, eu apertei para bater, caramba. Eu apertei para bater. Inferno. Vamos dar mais pessoas ali aqui. Tá bom. Tchau. 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 Vai matar todo mundo, vocês esperam. Eu usei mais porque tem muitos inimigos com item. Tem muitos inimigos com item e eu não posso ficar pela possibilidade de eles querem me matar. Não, não quero. Oi, o código de acesso. Vamos voltar aqui. 014 029. 014 029. Isso. Vai. Três beijos. Isso, obrigado. Agora vamos cair na porrada aqui. Eu acho que com certeza tem alguma coisa. Ah, mano. Não. Mais um jogo de perguntas e respostas. Quem é você? Você veio pegar o elevator key para acessar o computador? Foi o que eu pensei. Bom, você vai ter que me derrotar. E se você perder a sua vida é minha. Ouviu? Minha. Vambora. Vamos lá. Mais um jogo de perguntas e respostas. Você é meu agora. Vamos lá. Primeira pergunta. Exatamente. O que está escondido aqui? Elevator key. Tem certeza? Tem. Isso. Vamos lá. Pergunta número 2. Qual o nome da garota em Petalburg que está esperando pelo Cooper? Cooper. Pergunta 3. Goomba, Lava Bubble e Buzzy Beetle & Boo. Quantos pés tem no total? Goomba tem 2. Lava Bubble acho que não tem. Buzzy Beetle acho que tem 2. São 4. 4. Acho que Lava Bebe. Bubu não. Bubu não. Não. Que isso? Meu Deus! Pergunta 4. Onde estava a única. Ah, a Diamond Star. Ah, a Diamond Star. Pergunta 4. Pergunta 4. Pergunta 4. Meu Deus! Qual foi a que foi de cor de diamante? Acho que estava ali. Eu acho que ela era... Isso. Ela era... Ela nunca tinha cor de diamante. Qual foi o nome do primeiro? Acho que é Mush. O primeiro ganhador do... Do Glitzpit. O irmão da garota. Da Toad. Pergunta 6. O que o Francisco e o Frank de Rogue Porte perderam em King Rock Key? Um anel. Toma na cara. Toma na sua cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Ganhei. Palme dando. Tudo bem, mas eu realmente odeio gente. Credo. Ainda cuspiu. Nojenta. Descer. Vamos lá. Então agora nós vamos... Descer. Ao sublevel 2. Tá vendo? Sabia que eu tinha que ter escolhido o sublevel 2 primeiro. Porque eu ia ter duas coisas aqui no sublevel 1 que eu precisava do sublevel 2 para poder fazer. Eu fiz rapidinho porque eu fui tendo o sublevel 2 direto. Vamos salvar. Gente, por hoje é só. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.